Vamos fazer um brinde ao nosso amor. Se tudo for destruído, se o mundo acabar, que o nosso amor tenha sido o mais forte e o mais ardente que alguém já conheceu. Ao nosso amor. O que está acontecendo com você? Você está tão diferente, você está mais solta, mais... É que, de repente, me deu uma vontade de viver. Simplesmente viver desesperadamente. Eu não saio o dia de amanhã. Eu não quero mais perder tempo. Que tédio ficar vendo adulto namorando. Ô, babó, o meu pai me ia aparecer aí, hein? Calma, mocinha. Você sabe que às vezes eu tenho vontade de jogar tudo para o ar. Mas que tudo que a gente está fazendo pode ser que não leve a nada e nós sejamos destruídos. Então, meu amor, pode ser tudo destruído. Para que ficar se segurando, se reprimindo tanto? A gente devia esquecer tudo, se amar, Augusto, amar até o fim. Mas o que eu estou dizendo, meu Deus? Eu me comprometi a proteger as pessoas que estão na pensão. Nós temos uma chance de vitória, sim. Eu tenho que destruir esse anel. Eu tenho que... Não, não. Não, não. Eu não acredito que vocês dois estão espionando a minha mãe e o Augusto. Desliga o espelho agora, pai. Não, não, não. Peraí, meu pai vai aparecer aí. Peraí, o que? A atividade da minha mãe? Ninguém vai ficar vendo. Espera um pouco. Logo vais entender o que estamos vendo. Bom, chega de conversa que nós não viemos aqui para isso, né? Nós podemos conversar à vontade na pensão. Vamos fazer aqui o que nós não podemos fazer lá. Pronto, chega. Já viram demais. É uma cena proibida para menores de 118 anos. Tá, tá. Agora podem sair os dois. Vamos. Rapazão, rapazão, então pode desligar. É a minha mãe, tá legal? Além disso, eu estou achando a Lívia muito esquisita. Você enfeitiçou ela, rapazão? Eu? Não, eu não tenho nada com isso. Mas que ela está mesmo muito diferente, ela está. Enfim, o momento que eu esperei tanto. Não, eu não tenho nada com isso. Vocês todos, mortais, vampiros, bóris, nosferato. Esse anel agora tem dona. A dona que sempre mereceu. Eu tenho a força. Acho que não, bonitinha. O anel é meu. E quem é dasco? Dá o anel pro tio aqui. Entrega o anel. Nosferato. Onde que é? Drácula? Eu sou eu que está ali? Não sou eu ali que está ali? É o que parece, mestre. Mas eu não estou aqui? Não estou aqui com você? Tudo indica que está. E quem está ali? Quem está ali? Quem está fazendo ali? Quem é aquele ali? Não. É meu. É meu. Pela última vez, Marta Morta. O dá, o desce. Andou coisa nenhuma. Eu vou enfiar esse anel no dedo agora mesmo e não vai sobrar pedra sobre pedra de vocês. Para começar, eu vou te mandar para o quinto dos infernos. Engano seu? O anel é meu? Sempre foi. E sempre será. Mas você vai deixar isso acontecer? O Nosferato fica com o anel. Não, claro que não vou deixar. Mas é que nem sempre as coisas são o que parecem, meu. Oi, Marta.